Eu acho que todo time de voa pra caralho. Zé Luanda só fazendo o primeiro passo pela esquema, agora vem o Corinthians lá vem, cruzamento! Goooool! É do Corinthians! E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou o passeio! Goooool! Pra pegar o rebote. Olha como eles vêm pra cima com tranquilidade, tem espaço pra tocar. Viu que todo mundo esperava um quadro, chegaram de novo. Chegaram de novo! Chegaram de novo, um goooool! É do Corinthians! E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou o passeio! Gol! Gol! Da Alemanha!